E a Peugeot abre caminho para a eletrificação da marca com o E208GT, um hatch esportivo 100% elétrico. Essa semana a Peugeot anunciou o início da comercialização do modelo E208GT na configuração 100% elétrica, marcando o mergulho da marca num nicho no qual já possui grande know-how e ampla atuação no mercado europeu. A performance do Peugeot E208GT é garantida por um motor que entrega 260 Nm de torque e 136 cv de potência que permite ao modelo acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 8,3 segundos. Há três modos de condução disponíveis e a escolha fica a critério de quem está ao volante, de acordo com a necessidade do momento. O modo Eco tem como foco a otimização da autonomia, já o drive é indicado para garantir conforto ideal nos deslocamentos do dia a dia, enquanto o esporte prioriza o desempenho, utilizando-se da potência e torque máximos. O câmbio tipo joystick dispõe de cinco modos de seleção, P, parque e estacionamento, D, drive, N, neutro, R, ré e B, mood. O B, mood atua de modo a garantir regeneração da bateria, otimizando a autonomia do veículo. O condutor pode escolher entre moderado para sensações semelhantes às de um veículo a combustão e aumentado para uma desaceleração controlada pelo pedal do acelerador. Com 50 kWh de capacidade, o Peugeot E208 GT é capaz de percorrer até 340 km com carga completa. O veículo pode ser carregado em tomadas convencionais do tipo residenciais ou em carregadores rápidos por meio de um plugue presente no mesmo local de abastecimento da versão a combustão. O Peugeot E208 GT pode ter 80% da bateria carregada em menos de 30 minutos, caso o usuário utilize uma estação de recarga de 100 kW, o que na prática significa recuperar cerca de 270 km de autonomia. Os dados de utilização e consumo da bateria e do powertrain elétrico são ilustrados no painel. A bateria tem 8 anos de garantia, com limite de quilometragem de 160 mil km. Para a Peugeot, o lançamento de um veículo elétrico não trata apenas da oferta de um novo produto, e sim de todo um ecossistema de mobilidade elétrica pensado para o consumidor. A chegada do Peugeot E208 GT para a montadora representa não somente a introdução da eletrificação no portfólio, mas também o pontapé inicial para um importante reposicionamento da marca no país, que tem entre os seus pilares estratégicos o movimento Move to Electric. Atualmente, a marca dispõe de uma ampla gama de veículos eletrificados no mercado europeu, e a promessa é oferecer uma versão eletrificada de 100% dos modelos até 2025. Para a América do Sul, o ponto de partida é garantir a melhor experiência em eletrificação a bordo de um modelo Peugeot, começando pelo E208 GT. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus